Olá! Seja bem-vindo ao meu cantinho! Eu sou Alan Noche e esse aqui é o Disney Classics do meu canal. Dessa vez a gente vai de novo de Rei Leão, mas essa aqui é um pouquinho mais desafiadora. Antes de mais nada, não se esqueça de dar like no vídeo, de se inscrever no canal porque ajuda muito. Enfim, bora? Veja o que acontece. O quê? O que virá depois? O quê? Esses pombinhos vão se apaixonar, seremos só nós dois. A toca de carícias, a mágica no ar. Enquanto há um lance entre os dois, desastres vão chegar. Nessa noite o amor chegou, chegou pra ficar. O que virá? A boca do ar. Tudo está em amor e paz. O rosto está no ar. São tantas coisas a dizer, mas como lhe explicar O que me aconteceu, não vou contar, se não vai me deixar O que é que ele esconde e não quer revelar Pois dentro dele existe mais que não quer mostrar O que é que ele esconde e não quer revelar O que é que ele esconde e não quer revelar Que má situação Sua liberdade Está quase no fim No mato está o leão E aí, curtiu? Não se esquece então de dar um like aqui embaixo De se inscrever no canal Logo logo tem mais vídeos para vocês O primeiro vídeo está no link da descrição E lembrando a todos Se você quiser fazer algum pedido Coloque seu pedido nos comentários Que eu vou ler todos E às vezes eu me esqueço de algumas músicas Então é legal que vocês me lembrem Legal? Beleza? Então até a próxima Valeu!